De papelaria, arte, lettering e muito mais Hoje gente, eu vim mostrar pra vocês algo que eu estava esperando há muito tempo Que era o meu sonho, gente Eu sempre tive vontade de ter um iPad novo, eu já tenho o iPad 3 Mas eu queria o iPad 7 ou o mais recente Eu comprei esse iPad 7, gente, no Mercado Livre E eu vou mostrar pra vocês aqui, abrindo a embalagem Pra mostrar que lá também é seguro fazer compras, tá bom? Então eu vou mostrar como que vem embaladinho Eu comprei de um vendedor, gente, com muitas classificações boas E por isso deu super certo a compra E não demorou muito não Em menos de uma semana chegou E olha que eu comprei de um estado super longe Então vamos lá, olha só Veio todo pratificado com prático bolha Muito prático bolha, gente Olha só Bem grosso, acho que veio umas 3 camadas de prático bolha Foi até difícil pra tirar Eu tive que acelerar o vídeo Olha só E veio lacrado É importante, gente, que venha lacrado Principalmente os produtos da Apple Pois a garantia, gente Se tiver aberto Se foi ligado Se foi ativado Você perde a garantia Porque a garantia começa a funcionar A partir do momento que ele é ativado Então esse está super lacrado Veio direto da Apple, né? Então ninguém mexeu nele antes de chegar até mim Então eu tenho a garantia segurada Então olha só Eu já abri Vou tirar aqui o iPad com super cuidado, né? Ele veio embalado ainda no prático Envolvido nele Olha só Vou mostrar aqui pra vocês O que veio nessa caixinha Veio super embaladinho Pra não ter riscos Nem nada Agora eu vou tirar esse plástico aqui Pra mostrar pra vocês Eu já liguei aqui pra ver se está funcionando E olha só Está funcionando certinho E eu vou tirar daqui a pouco, gente O plastiquinho Pra mostrar pra vocês Mais como configura Desde o começo, tá? Mas por enquanto Eu vou mostrar só o que veio dentro da caixa E já já eu volto pra mostrar As configurações Então vamos lá Vou desligar aqui E vou terminar de mostrar O que que tem aqui na caixa Então veio assim, ó O carregador Ele tem essa entradinha aqui Eu acho que essa é aquela tomada americana, né? Que não tem aqueles três pinos Igual tem aqui Mas dá pra usar um adaptador Aqui tem o cabo USB Parece ser bem resistente Não é tão fino Aqui nessa caixinha, gente É onde vem os manuais Do iPad Veio também Dois adesivos aqui Da maçãzinha Então eu vou colocar aqui do lado Pra mostrar agora o iPad As configurações Tudo certinho Gente, ele é muito lindo Olha É um dourado Mas ele é mais puxado pro rosa Sabe? Então é muito lindo Então, gente, é isso Olha, ele é muito grande Gente, ele é de 10 polegadas É bem maior do que o meu iPad 3 Então agora eu vou remover esse plastiquinho aqui E vou configurar ele junto com vocês, tá? Então agora eu vou configurar aqui o iPad junto com vocês Então fiquem aí, tá bom? Então aqui eu já apertei o botão de ligar E já apareceu aqui a maçãzinha Vamos ver agora qual é a próxima etapa Agora apareceu essa tela escrito Hello E pede pra deslizar aqui, né? Apertar o iniciar E eu vou colocar aqui o idioma português E o Brasil aqui no país Agora aqui tem o início rápido Ou se eu quero configurar manualmente Eu vou colocar aqui manualmente Aqui pede pra entrar na rede, né? No Wi-Fi Eu já vou conectar aqui na minha rede Pronto, agora apareceu aqui pra confirmar, né? E aqui a opção de touch pra cadastrar Eu vou cadastrar agora já Que é aquela digital pra você poder usar Pra autorizar baixar aplicativos E muitas outras operações É um pouquinho complicado, gente Às vezes dá errado aqui Pra cadastrar Mas é só ir tentando, ó E você vai mudando a posição do dedo Até preencher totalmente essa digital Agora pede pra posicionar a lateral do dedo Olha só Então é as bordas aqui do dedo Prontinho Agora pede pra criar, gente, um código E é super importante você anotar esse código Porque se você perder sua senha, gente Você perde o seu iPad Aqui tem aplicativos e dados E agora aqui o ID da April Eu vou colocar já um e-mail que eu tenho da iCloud Que eu já tinha do iPhone, né? E do outro iPad Eu vou usar o mesmo Mas se você não tiver Você clica aqui nesse link aqui azul Que você vai conseguir criar um e-mail Um novo ID pra você Aqui chegou um código Pra mim no meu iPhone Porque eu estou usando o mesmo ID, né? Que eu já uso nele Então é só confirmar aqui E colocar o código Gente, nesse momento Estamos fazendo a ativação desse aparelho Então a partir desse momento A garantia já começa a correr Que é a garantia pelo fabricante, né? Que seria a iPhone mesmo Então tem um ano de garantia Então a partir desse dia já está correndo Agora aqui, ó É só ajustar Eu vou configurar Algumas coisas eu vou colocar pra configurar depois Porque não há necessidade de fazer agora Essa parte de pagamento Eu vou deixar pra configurar depois Porque tem que colocar cartão de crédito A Siri também Porque eu nem uso Aqui, tempo de uso também Vou deixar pra confirmar depois, né? Então tem várias opções aqui Que vai aparecer agora Que não há necessidade de fazer agora Aqui eu escolhi, gente A cor clara Porque eu prefiro Mas também tem a cor escura E aqui o acesso rápido a dock Gente, é muito legal Porque tem como você abrir duas telas Dois aplicativos na mesma tela Então aqui tem acesso rápido aos controles É só confirmar E pronto Bem-vindo Então aqui já ligou o iPad Já vem, gente Com alguns aplicativos já instalados Olha só Tem uns aplicativos bem legais Depois eu testei Gostei bastante Tem um aqui, gente Que tem instrumentos musicais Gente, adorei Deu até pra tocar uma música aqui no teclado Então, gente É muito legal, sabe? As ferramentas que já vem E você pode baixar muito mais Porque a versão, né? Do iOS dele É muito recente Então você pode baixar o que você quiser Então aqui eu vou mostrar a câmera Gente, a câmera também é ótima Eu vou tirar uma foto aqui Do meu cachepó De canetas brush pens É assim Por ser um tablet, gente A qualidade da foto é muito boa Olha só Que qualidade Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, né? De ver meu iPad novo De ver essa configuração Se você vai comprar um novo É bom você já ficar sabendo como fazer, né?